Olha lá, olha o que diz em provérbios, conhece aquela palavra lá em vermelho, mexeriqueiro? É o fofoqueiro, em amarelo, espalha os segredos, em verde, a pessoa séria e discreta é uma pessoa que sabe ouvir e guardar, posso te falar uma coisa, por exemplo, numa outra história? Sim, pode, claro, ó, é um segredo, viu? E começa, e segredo, e fofoque, fofoque, e ouvindo, e ouvindo aquelas histórias, aquelas invenções, e de repente eu já aguardei, e chega um outro alguém, ah, ele falou que não era para falar, mas eu vou falar, e aí começa a disseminar esse mexerico, essa fofoca, mas presta bem atenção, esse surdo que acredita, que ouve essa mensagem, ele é igual quem? Um discípulo de Jesus, um cristão, ou alguém que não tem nada a ver com Jesus? Eu vou dizer para vocês que muitos crentes também cometem esse pecado, muitos crentes também lá no trabalho, muitos cristãos no trabalho, na igreja, vão aprendendo a fofocar de uma forma diferente, e aí eles vão lá, se armam, se preparam, ouvem aqueles assuntos, e começam a falar no trabalho, ó, você não sabe, lá na minha igreja, ixi, está com problema, e tem briga, e está acontecendo um monte de coisa, aí depois descobre que a igreja está diminuindo, e diminui, e diminui, por quê? Por que isso acontece? Fruto do pecado, da fofoca. Deus está vendo tudo isso, nós talvez não estamos percebendo que Deus está sondando as nossas atitudes, mas em Provérbios capítulo 11, versículo 13, Provérbios capítulo 10, versículo 11 também, olha ali, as palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência, se eu falo, falo, falo uma fofoca, isso é igual uma violência, é uma agressão, a integridade de outras pessoas, ah não, uma fofoquinha é normal, não é normal, é uma agressão, é um tipo de violência, olha ali, o mexeriqueiro espalha os segredos, por isso fique longe de quem fala demais, viu só, viu só essa palavra, longe, sabe o que significa, o que é isso, longe, longe, distante, longe, nós cristãos, servos de Jesus, que somos completos no Espírito Santo de Deus, quando encontramos alguém, oi, você não sabe, vem mais um, mais outro, mais outra pessoa, ó, e começa com sinais, que você já começa a perceber que é fofoca, você discerniu já aquela conversa, que é uma conversa de fofoca, você tem, a sua postura tem que ser essa, desculpa, com licença, eu preciso ir para outro lugar, ô, o que que é isso, espera aí, você não quer conversar, e você, não, não, eu preciso ir para outro lugar, você precisa se afastar desses ambientes de fofoca, você, cristão, discípulo de Jesus, precisa buscar uma postura contrária a isso, a fofoca. Quando você perceber a fofoca, você pode dizer, pode ser sincero, desculpa, eu não gosto desse tipo de fofoca, eu não gosto dessas situações, mas você tem que ter sabedoria, algumas vezes, você não pode fazer uma expressão de reprovação e tudo, mas você tem que ter sabedoria para dizer, olha, meu amigo, desculpa, eu sei que essa situação que você está falando é uma fofoca, mas não vai dar para eu me relacionar com você, e aí você abre mão daquela pessoa, tipo, despreza aquela pessoa, não quer nem saber? Não, você tem que ter sabedoria para lidar com tudo isso, porque quando você ouve essas palavras, esses mexeritos, essas fofocas, você se sente mal, não é verdade? provérbios 10, do versículo 18 ao 19, com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio, quem espalha mexericos não tem juízo, não tem juízo, como se não tivesse sabedoria e inteligência, quanto mais você fala, mais perto está de pecar, se você é sábio, controla a sua língua, viu aí? Se você percebeu uma pessoa fofocando, fazendo uns sinais que você sabe que é fofoca, que caracteriza a fofoca, e aí você começa a perceber aquilo e começa a concordar, e aquela pessoa começa a te perseguir contando, e você cai naquela tentação e fica curioso para ouvir mais sobre aquele assunto, sobre aquele mexerico, sobre aquela fofoca? Você é cúmplice daquele pecado, você se torna um pecador, você se torna igual àquela pessoa, você lembra de Adão e Eva? Lembra a serpente? Tentou a Eva, ela aceitou o pecado, desobedeceu a Deus, disseminou o pecado. Isso aqui, esses textos são muito sérios, não sou eu, olha lá o que a Bíblia diz, não sou eu, veja o que a Bíblia diz, lá em casa, pode anotar aí, chega lá em casa e lê esse texto, pare de fofocar, isso é muito perigoso, isso é um pecado terrível. Olha ali, ó, eu vou perguntar para vocês, vou perguntar, só o fofoqueiro que não pode ir para o céu? Só o fofoqueiro? Só o fofoqueiro? O que mais? O ladrão? Então, olha ali, gente, essas pessoas que fazem o mal são equiparadas, colocadas no mesmo nível de quem fofoca. Então, a fofoca é um tipo de maldade, porque esses que praticam o mal não herdarão o reino de Deus. A fofoca, a mentira, o mentiroso, o fofoqueiro, ladrão, corrupto, não vai para o céu, entendeu? Entendeu? Olha ali, pode clicar, por favor. Olha ali. Isso aqui também é muito sério. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, olha ali, no dia do juízo, no dia do juízo, olha ali, no dia do julgamento, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil, suja, que falou. E aí já era. Você já é cristão, já se batizou, já é cheio do Espírito Santo, começa a fofocar com outro cristão, com outro crente. No futuro, quando você morrer, estará diante de Deus. Quando você estiver diante de Deus, você sabe que você vai estar diante de Deus? Ah, por favor, o seu nome? Ah, me desculpa, mas por que você fofocava na igreja e ficava falando mal de todo mundo? E aí? E agora? O que você vai fazer? Já era, perdeu, não tem mais o que fazer. E essa condição contrária ao céu, ao inferno, é muito perigoso, gente. Porque no céu não estarão, não entrarão os sofoqueiros. Mas eu vou perguntar, quem que ensina a gente a fofocar? Quem que ensina você a fofocar? O inimigo das nossas almas. Então evite o conselho do inimigo das nossas almas. Pode passar para o próximo. Olha ali, ó. Deus, o Senhor, que fez o céu maravilhoso, todas as coisas extraordinárias, anjos, pássaros, tudo que Deus fez foi maravilhoso. Ele vê a sua obra, a sua criação. Mas ele sabe do erro, do pecado. Olha ali, ó. E ele percebe em todo o mundo as pessoas sofocando. Na Alemanha tem fofoqueiro? Estados Unidos tem fofoqueiro? Brasil tem fofoqueiro? Japão, China, esses lugares tem fofoqueiro? E em todos os lugares, todos os dias, alguém está fofocando. Hoje à noite, lá embaixo, do outro lado do mundo, no Japão, tem alguém fofocando. Olha ali. Pode clicar mais uma vez. Olha só. A fofoca impressiona, atrai. Mas se você aceita, se você se impressiona, valoriza, você peca. Não, eu não estou fofocando, eu só estou ouvindo. Eu não estou fofocando, eu só estou dando atenção para aquele que está contando a conversa. Mas você está armazenando essa conversa falsa, inventada dentro de você, mais cedo ou mais tarde. Porque você vai pegando todas essas conversas, essas ideias, mas cedo ou mais tarde, você vai se tornar um fofoqueiro. Então, pare, pare de fofocar, certo? Pare de fofocar, certo? Pare. Pode passar mais um, por favor. Proibido fofocar nesse local, aqui na Igreja Batista. Proibido. Certo? É como se fosse uma lei, uma regra interna nossa. fofoca, amassa, pisa, joga fora. Amém? Só aqui na igreja? Não. Em casa? Ah, não. Aí você, de repente, vê, não, aqui na igreja, está certo, não vou fofocar. Mas daí você fofoca em casa? Fofoca no trabalho? Lá não tem problema? Pode fofocar lá? De jeito nenhum. Você tem o Espírito Santo de Deus. Você já foi batizado, você é um membro dessa igreja, você é um servo de Deus. O Espírito Santo de Deus, você vem pra cá, você louva. Aí você chega em casa. É como se você, espera um pouquinho aqui, Espírito Santo, fica aqui no meu bolso. E aí você começa a praticar novamente esse pecado tão horrível, tão ediante. Dá pra tirar o Espírito? Dá pra dar um intervalo do Espírito? Dá pra praticar ou pra ser duas pessoas ao mesmo tempo? Oh, na igreja você é um santo. Tem até uma auréola na cabeça de tanta santidade. Mas saiba que Deus está vendo todas essas coisas para o dia em que você se encontrará com Ele. Esse pecado é muito perigoso. Pode passar. Olha aí, ó. Vou perguntar pra você. Ah, tá ali no culto, mas tá fofocando. Você pode usar celular no culto? Pode, pode usar a Bíblia, pode filmar, pode fotografar. Mas daí você fica conversando na hora do culto? Ah, aí não dá, gente. É falta de reverência. Olha aqui, ó. Nosso culto. O culto está acontecendo. Esse ambiente é muito sério. É muito sério. Se nós estamos aqui pra aprender, se um de nós dois, pastores, estivermos pregando, aí tem alguém ali atrás, sai do ambiente de culto e vai ali pra trás e fica fofocando. Ah, gente. Não pode fofocar aqui. Proibido fofoca nesse lugar. Eu não aceito fofoca aqui. Por favor, pare com isso. Olha só. Presta atenção, por favor. Presta atenção. Chama quem está do teu lado. Presta atenção aqui, por favor. Não pode ficar, ó, 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 o surro tal, o surro tal, fofocando e falando da igreja tal, a igreja tal. Não, gente. Por favor. Se foca nessa igreja. Se foca na palavra de Deus. Por favor. Tenha atenção. Esquece os outros ministérios. Esquece as outras igrejas. Beleza? Combinado? Aqui é o nosso foco. Evite fofoca. Evite essa prática. Evite estar ali atrás. Por exemplo, eu, o Adoniran sabe. Eu gosto de ir visitar surdo, de evangelizar, de chamar. Eu quero ver esse ministério crescendo. Mas, de repente, eu chamo um monte de gente. No outro dia, parece que os surdos somem. Eu vou lá. O que aconteceu? Aí o amigo fala. O amigo que eu convidei. Ah, não. Não vou mais lá, não. Tem muita fofoca. Aí eu pergunto para o outro. Por que você não vai lá? Aí, não, não. Não vou lá, não. Lá na IPB tem muita fofoca. O que eu posso fazer? Puxa, é um trabalho pesado. E eu trabalho, 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 trabalho. Mas eu não vejo resultado. Porque a fofoca tem sido um destruidor do trabalho que nós realizamos. Por favor, obedeça a Deus. Não ignore. Não desobedeça a Deus. Mantém-se firme. Mantém-se firme. Nós suportamos toda essa luta, essas questões. Mas a fofoca tem sido como se fosse uma bomba que tem destruído. Nós aconselhamos. Para de fofocar. Para de usar sinais. Para de falar de outras igrejas. Para de falar mal de crianças. Parece um monte de criancinha que continua. Sempre quer leitinho. Parece que as pessoas, os crentes não ficam maduros. Ah, gente. Vamos crescer. Pare com isso. Até agora. Para com essa prática pecaminosa. Chega um surdo e começa. Quando você perceber que alguém está fofocando. Não, espera, espera, espera. Por favor. Por favor. Se você tem algo contra alguém. Vai orar por essa pessoa. Aí a pessoa vai olhar para aquela prática. E vai orar. Oh, Jesus, abençoa, perdoa. Eu quero esquecer. Não quero mais fofocar. Em nome de Jesus, me ajuda. Aí você olha. Isso? Muito bem. Oh, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem? Orou? Então, o que você tinha para me falar? Então, até esqueci. Esqueci a fofoca. Deus apagou na minha mente. A oração tem poder. Amém? Então, faça isso. Ore, 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 ore. Que Deus vai te ajudar a ter forças para não fofocar. Mas eu vou te dizer. O inimigo vai investir pesado para atrapalhar a tua vida e o teu compromisso com Deus. Tem algumas pessoas que odeiam a fofoca aqui? Quem que odeia a fofoca? Você tem ódio de fofoca? A fofoca é a tua inimiga. Quem que odeia? Quem que tem a fofoca como inimiga? Eu também. Vou levantar as minhas duas mãos aqui. Porque eu quero ser mais espiritual. Quero ser mais controlado pelo Espírito. Então, quem é da carne que gosta de fofoca? Amém? Nossa. Olha aí, olha. Lembra, lembra? Que a gente... Que estava todo mundo bem. O ministério crescendo. As pessoas vindo. E, de repente, chamava um, aconselhava. Chamava outro, aconselhava. O ministério estava bem. E vinha um, pregava. E tinha um ali na hora da pregação. O surdo ali na hora da pregação. Ó, você viu? Você viu? Salomão está pregando errado. Viu? Que ele está ensinando errado. E aí, de repente, o que está ouvindo começa... Isso pode acontecer? Julgar a pregação. Julgar a palavra. Isso é pecado, gente. Para com isso. Não pode. Eu, ó. Tenho que pedir muita paciência ao Senhor. Vamos viver um tempo de alegria. Se fortalecendo em Deus. Como é que vai fazer isso com a mão? Ali é fácil ilustrar que o ouvinte usa os lábios, mas o surdo precisa viver esse provérbio. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria alma, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Provérbios 13, 3. Quando alguém já vem com uma fofoca para você, você já repreende. Olha, por exemplo. Olha ali. Vem um surdo. O surdo vai falando. Olha aqui, ó. Olha essa configuração. Está vendo? Falar. E o outro vai falando, 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 falando. E o outro vai recebendo, vai acreditando, vai acreditando, vai acreditando, vai acreditando, vai acreditando. Quando chega no destino final, o quê? O pastor Salomão está errado? Ele tem amante? Meu Deus. E sabe quem começou esse assunto? Um cristão. Como? Essa pessoa parece que ainda não realmente crê em Jesus. Porque isso começou num ambiente mundano, num ambiente secular. E entrou na igreja. Essa fofoca entrou na igreja. E ficou guardada. Como se ela tivesse guardado. Ô, Salomão. Beleza. Mas parece que é uma pessoa falsa, com fingimento. Desculpa, deixa eu te perguntar. Você está bem? Sua cara está um pouco... Não, não. Estou bem. Estou bem. Estou bem, sim. Estou bem. Ai, meu Deus. E agora? Eu falo ou não falo? Está aqui essa fofoca. E agora? Fala ou não falo? Desculpa, Salomão. Você não vai ficar chateado comigo? Não. Pode falar. Pode falar. Então, deixa eu te falar. E aí, muitas pessoas têm me falado isso. Me digam, é verdade que você tem uma amante? Eu? Não, nunca. Hã? Como assim? E esse sinal que me falaram? Puxa vida. Então, na realidade, essa configuração que era de uma fofoca, de alguém que me falou, me transformou. Foi num bobo porque eu dei atenção a ela. Então, a nossa mente, às vezes, não evolui, não cresce, não progredimos, não amadurecemos, continuamos sempre nessa ideia negativa porque o nosso coração está contrário a Deus. Então, quando começar todo esse discurso, essa transmissão dessa fofoca, você precisa até questionar a integridade da pessoa que acreditou nessa mentira. Ah, você me conhece, você sabe quem eu sou. Não, mas é verdade, tem algumas pessoas que me falaram. Ah, me desculpa, não acredito que você está me falando, eu não aceito isso aqui. Por quê? Na realidade, isso aqui, você precisa evitar. E aí, você vai conversando e tudo bem. Quando alguém te falar uma fofoca que você sabe que é uma invenção, que é uma mentira, você evita. Certo? Ok? Então, ó, cuidado com essa fofocaiada que existe por aí. Cuidado. Isso é muito perigoso. Porque o fofoqueiro não vai para o céu. Se você é uma dessas pessoas que gosta de fofocar, confesse o seu pecado. Eu estou certo ou estou errado? Mais um, olha ali o que diz. O meu tempo acabou, mas eu preciso dizer para vocês, usar esse escudo, esse capacete da salvação, essa coraça aqui. Essa bota, esse calçado, esse cinto da verdade, essa espada, que é a palavra de Deus. Esse escudo, que é a fé, olha lá. O escudo da fé. Use essa armadura. Eu sei que às vezes você está um pouco cansado. Ah, vou tirar esse escudo. Vou tirar esse capacete. Vou tirar essa coraça. Olha, cuidado. Porque você pode ser vítima dos dardos da fofoca. E são dardos inflamados. Muitas pessoas se desviam. Perdem a sua vida com Deus. Porque são vítimas dos dardos inflamados da fofoca. Olha o que diz o texto ali. Olha lá. Pode clicar mais um, por favor. Está vendo ali? São os dardos do maligno. Pessoas que adoram fofoca. E o inimigo é um desses que adora fofoca. Então, ele vai jogar essa fofoca, esse dardo inflamado da fofoca no coração de mais pessoas que se abrem para isso. Quando muitas pessoas se convertem, muitas pessoas seguem a Jesus, o diabo fica insulmado. Você sabe disso. Então, aqui, gente, por favor, nesse lugar, tem essa prática. A prática da verdade, não a prática da fofoca. Uma pessoa que nunca veio nessa igreja, vem aqui nesse lugar e começa a fofocar e fazer algumas coisas. Você vai, você conversa, você leva ali no particular, você dá uns conselhos. Olha, desculpa, não converse esses assuntos ali que as pessoas estão vendo. Vá ali no separado, no particular e converse com essas pessoas. Aconselhe para que elas sejam uma pessoa melhor. Vou chamar o Renato aqui. Vem aqui, Renato. Vem aqui, vem aqui, Renato. Vem aqui. Por favor, depois vou conversar com você. Então, vamos lá. Ok? Por favor. Então, vocês fiquem firmes. Unidos ao Deus, amém? Você quer ser um soldado do Senhor? Ou você quer... Quem que... Uma pessoa nova que está aqui, que hoje... Não, eu aceito esse desafio de ser uma nova pessoa. Eu quero realmente aceitar Jesus na minha vida. Quem hoje quer ser uma nova criatura? Amém, amém. Eu quero orar por vocês. Meu tempo acabou. Quero orar por vocês. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Desculpa, eu não entendi o que você fez ali. Já não, já fiz aqui a comparação. Já, já. Você não viu? Vamos lá. Vamos orar. Se vocês entenderam... Desculpa. É melhor sentar, porque talvez algumas pessoas não vão conseguir me ver. Então, fica sentado. Melhor sentar. Então, vamos lá. Ok? Ok? Vocês. Olhe. Olhe. Você sabe que é difícil, coração. Não é verdade? Às vezes, segurar essas questões. Você pode conversar. Você vem aqui comigo. Segunda, terça, quarta, quinta. Ou você não está bem. Você conversa. Eu vou na tua casa. Ou eu converso com a Dona Irã. Ele vai na sua casa. Eu converso com você. Então, vamos orar. Eu já vou confessar para vocês. Eu já fiz muitas coisas erradas. Já fui também um propagador desse incêndio. Mas, hoje, minhas reflexões me fazem mudar de atitude. Já tive que pedir perdão para algumas pessoas, porque eu falei algumas coisas que não deveria. Eu também já cometi esses erros. Mas, hoje, eu tenho buscado praticar a verdade. E não ficar envolvido nesse mar da fofoca. E aí, eu vou pedindo perdão. E, todas as vezes que eu vou me arrependendo e pedindo perdão, eu vou recebendo a bênção de Deus. Você quer a bênção de Deus na sua vida? Então, se você acha que ofendeu alguém, vai lá, pede perdão. E você vai ver esse ambiente cheio de almas ganhas para o Senhor. Não é aqui só para mostrar que essa igreja é bonita. Não, não é isso. Não é isso. São as almas que se renderão aos pés de Jesus. Porque, no futuro, quando o mundo acabar, é a igreja que vai para o céu? Não, são as pessoas. Então, vamos cuidar das pessoas. Parando com essa prática terrível que é a fofoca nas nossas vidas. Amém? Você quer encontrar-se com Jesus? Nossa, eu fico imaginando isso. Nós nos encontramos com Jesus? Então, evite a fofoca. Ande como se fosse um escudo ali. Escudo da fé. E aí, você vai evitando esses dados do inimigo. Então, cuidado. Mas, ó, eu vou avisar para vocês. Como lá em São Paulo, lá uma pessoa, lá de São Paulo, me falou que me falou um assunto, que era uma fofoca. E é lá em São Paulo, já passou uma coisa para o WhatsApp, já foi para lá. Aí, tem uma outra situação aqui na igreja de um surdo, de surdos que fofocam. Não, gente, não dá para ficar assim. Fazendo fofoca lá para outro estado? Então, eu vou falar para vocês, crentes dessa igreja, evitem inventar coisas. Só falem as verdades de Deus. Se você fica inventando no seu coração e no dia do julgamento, como é que vai ser? Ai, Jesus, me perdoa, eu fiz errado. Lá não dá mais. É agora a oportunidade de você pedir perdão, de você se limpar desse pecado. Quanto mais perdão você vai pedindo, todas essas provas contra você vão diminuindo, 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 diminuindo. Até você ficar purificado, limpo. Não tem prova nenhuma de acusação. Mas, se você vai pecando, 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 vai acumulando as provas contra você, os pecados. E aí, chega lá na hora do julgamento. Nossa, mas tudo isso aqui, todas essas provas são sobre fofoca. Você não se arrependeu e não pediu perdão para ninguém. Vou perguntar, Deus sabe de todas as coisas. Não adianta, gente. Não dá. Não seja bobo. Deus não quer que você tenha uma prática contrária à vontade dele. Você sabe o dia que Jesus vai voltar? Está perto. Pergunta ali para o Adoniran depois. Na verdade, você sabe o dia? Então, cuidado, porque nenhum de nós sabemos o dia. Cuidado. Esteja preparado. Vamos orar? Vamos orar. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus. Eu, puxa, eu fico pensando, meu Deus, ao ler a Tua Palavra, ao ler, Deus, as Tuas instruções, o que o Senhor nos ensina na Tua Palavra. E ela é sempre a mesma. Ela não muda. Ela foi ontem, ela é hoje. Ela é eternamente. Ela não muda. Mas ela pode mudar o mundo. Mesmo o mundo não mudando, as práticas mundanas serem as mesmas, as Tuas leis, a Tua Palavra, ela permanece firme e eterna. Por isso, Jesus, nos perdoa. Perdoa esse nosso pecado, Jesus. Eu, todos nós, temos uma prática terrível chamada pecado. E, por vezes, nós acumulamos algumas conversas, algumas invenções. E, na melhor das oportunidades, ou até mesmo na oportunidade que temos, nós transmitimos esses pecados para outras pessoas. Por isso, Deus, nos ajuda. Nos ajuda a confessar os nossos pecados. Nos ajuda, Deus, a viver de uma forma mais tranquila contigo. Ó, Deus, eu mesmo, sendo pastor, não posso ter essa prática horrível que é fofoca. Por isso, eu te peço, meu Pai, limpa. Deus, limpa-nos. Purifica-nos. Em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, experimentar, confessar os nossos pecados para poder ver o Teu trono de glória. O espetáculo que se chama céu, Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus. Se o inimigo vem nos atrair e fazer a nossa cabeça, de alguma forma, que toda essa ilusão seja retirada em nome de Jesus. Nós confessamos a nossa culpa, Pai. Confessamos o nosso pecado e Te pedimos, Deus. Tenha misericórdia, nos perdoa, nos dá força para mudar. E obrigado, Jesus. Obrigado, porque pela cruz, através da cruz de Jesus, nós podemos ser transformados e evitar essa prática pecaminosa, obedecendo o Senhor Jesus e nunca mais fofocando. Se o inimigo vier nos atrair, tentando nos seduzir, que o Senhor mesmo nos dê a Tua armadura. E quando essas setas forem lançadas na direção do nosso coração, que cada um de nós consiga se defender. E aqueles que ainda praticam isso, que na sua particularidade confessem os seus pecados, orando, pedindo para que Deus tenha misericórdia, orando para que as fofocas se dissipem, para que esse incêndio, para que essa chama se apague. Se vierem surdos novos, outras pessoas, percebendo a nossa prática, como nós somos obedientes ao Senhor e a Tua Palavra, a verdade, eu tenho certeza que se vivermos assim, nós cresceremos, nós avançaremos, e esse ministério será um ministério abençoador. Então, Deus, nos ajuda a retirar o pecado, nos ajuda a evitar o pecado e a evitar as consequências desse pecado, o sofrimento eterno. Nos ajuda, nos perdoa, perdoa as nossas faltas. Os amigos, falta do que nós cometemos com os amigos, casais, namorado. Ó, Deus, perdoa cada pessoa aqui, Deus, em nome de Jesus. Abençoa a nossa vida de maneira poderosa, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por cada pessoa que veio nesse lugar hoje. E abençoa-nos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Aprendeu? Aprendeu? Ah, não pode? Segunda, terça, quarta-feira voltar a fofocar. No trabalho, na escola, na faculdade, nos outros ambientes. Verdade? Mantenha-se firme. Amém? 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 Amém?